Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que tem conteúdo top bagarai. A gente tá tentando trazer como série os jogos gratuitos toda semana da Epic Games, mano. Eu tô trazendo isso, inclusive, porque eu pego pra mim os jogos, então eu tô unindo útil ao agradável. Então não esquece também de me seguir no Instagram, arroba Rafa Nunes Quest Z, tá aqui na descrição. Lá você vai poder acompanhar as parcerias, cupons, mano, os reels com o largo dançando. Enfim, esse tipo de coisa. Então segue a gente lá, não esquece, arroba Rafa Nunes Quest Z e ativa a notificação pra não perder essas barbadas que eu tô dando pra vocês, mano. Porque jogo de graça, a gente gosta, né? Não tem coisa, é de graça, a gente gosta. E se é jogo, então meu Deus do céu. Ainda mais qual é a parceria de respeito da DAS aqui, né? Inclusive, Periféricos Gamers DAS, cupom Rafa Nunes, dá 15% de desconto em todo site. Então confere lá. E tem vídeo aqui no canal também, da cadeira, de tudo que vocês veem aqui eu jogando Red Set, negócio é de doido. Enfim, sem mais enrolação, vamos pra Epic Games, mano. Epic Store, pra vocês verem os jogos que estão de graça. Mano, quando eu digo de graça, é de graça mesmo. Então bora lá. Já estamos aqui. Ainda não estou com jogos gratuitos, né? Estou na minha conta. Fall Guys agora é gratuito, então vocês podem baixar Fall Guys. É uma novidade aí extra pra vocês. Mas enfim, tem um jogo aqui, ó. Vocês vão pra baixo, vocês botam um Store, né? Epic Store, obviamente. Vocês vão botar pra baixo, pra vocês verem. E vai tá aqui, ó. Jogos grátis. Ó, jogos grátis. E às vezes aparece, às vezes não. A gente já sabe os jogos da semana que vem. Que vai ser o Geniforce 1, Mutagem e Lord of the Dead. O negócio é doido. A partir do dia 30 de junho a 7 de julho. Então, quando eu lançar isso aqui, eu vou gravar o videozinho. E já vou resgatar também pra vocês verem como é muito fácil. Mas hoje, na data desse vídeo, do dia 30 de junho. Ou melhor, até o dia 30 de junho, né? Ao meio-dia. Tá a Game of Thrones The Board Game Digital Edition. Que é esse aqui, ó. Eu vou clicar pra gente ver. Mano, o negócio. Cada jogo que eu vou mostrar na biblioteca. Aqui, ó. É Digital Edition. É um jogo meio que de estratégia de Game of Thrones, tá, gente? Quem quiser. Tem muita gente que gosta desse tipo de jogo. Eu, sinceramente, eu resgatei, ó. Já botei aqui, ó. Na biblioteca. Ele custa, né? 37,99. Eu resgatei de graça. O negócio é muito top. Data de lançamento. 2022. 23 do 6. Imagina. Ah, não. Aqui, ó. Data inicial, né? Inicial 2020. Mas, enfim, mano. Grátis. É que a versão digital foi lançada agora, né? Mano, muito top, gente. Muito top. Pra quem gosta, é um estilo Age of Empires, assim, pelo que eu entendi. Mas, sinceramente, não faz o meu tipo. O próximo jogo faz o meu tipo. Que é o Car Mechanic Simulator. E a gente já pode ver que o ano é de 2018. Mas a gente pode brincar de mecânico, mano. Olha isso, galera. Meu Deus. A gente pode reformar do zero. Pegar a porta. Dirigir. Mano, olha que legal, velho. Nossa, dá pra fazer... Dá pra tunar os carros, tá ligado? Parece aqueles programas que eles pegam um carro com lata véia, tá ligado? E transformam lá num negócio top bagarai. Mas, enfim. Construa e expanda seu império de serviços automotivos nesse jogo de simulação altamente detalhado e super realista. Que dá atenção especial aos detalhes dos carros. Encontre carros clássicos únicos, novos, módulos Burn Fiend, descoberto de celeiro, e Junkie Hard, ferro velho. Hoje a gente pode pegar os carros velhos. Como mostrou aqui, ó. E tunar eles, arrumar eles e tudo mais, mano. Pegar as partes. E é muito legal. Tá aqui, ó. Todos os requisitos pra rodar. A gente vê que o jogo é de 2017, né? O lançamento. Mas tá aqui, ó. A data de lançamento grátis. Na biblioteca. Car Mechanic Simulator. Ou seja, eu resgatei esses dois jogos já. Inclusive, antes de gravar esse vídeo. Aí eu se pergunto. Rafa, quantos jogos você tem que pegou de graça? Eu vou mostrar pra vocês. Eu não paguei nada. Nada desses jogos aqui. Mano, eu tenho uma coleção gigantesca na Epic. Eu não paguei nada. Aqui, ó. A Game of Thrones, que eu resgatei. Amnésia Rebirth. Among the Sleep. Aven Cologne. Bioshock 2. Remaster. Mano. Bioshock Infinity. Mano, tem a trilogia. E a Bioshock, né? Que é o primeiro remaster também. Black Window. Blair Witch. Borderlands 3. Que foi demais. Bridge Constructor do The Walking Dead. O Car Machine que eu resgatei agora. Galera, eu vou ficar até amanhã. Dead Be Daylight. Que eu peguei numa grande promoção que teve. O Fall Guys que eu falei pra vocês. Que agora tá de graça. Vocês conseguem resgatar. É totalmente de graça, mano. Eu, quando lançou. Eu comprei. Paguei. Era R$37. Mas, pô. R$37 é R$37, né? Galera. Convenhamos. E eu tenho 4 páginas de jogo, mano. É muito jogo que eu consegui. O Fortnite é de graça. A gente sabe. Gold Buster. Good Fall. Good Will Falls. Em Sun Mine. Que é muito bom. Jurassic World Evolution. Mano. Metro. 2033. Nioh. Um baita jogo. De graça eles deram. Overcooked 2. PC Build Simulator. Mano. Tô falando só os que eu acho top. Tomb Raider. A trilogia. Eles deram de graça. Rock League. O que mais? Esse Stub the Zombie. Galera. Tem muito jogo, mano. Que eles deram de graça. Um baita jogo. Vamos ver. World War Z. X-Con. Wolf Stain. Galera. Vocês entenderam? Olha a quantidade. Nem na Steam que eu pago. Eu tenho tanto jogo. Inclusive. Vai ser um videozinho também. Falando que tá rolando promoção. Férias de Julho. Mano. Tem muita promoção. O jogo. Até 70%. De desconto. Eu comprei um. Que é o Street Fighter 4. Ou V. Ou 5. O V. O 5. Street Fighter 5. Por 9 reais. Mano. O negócio custava tipo 70. 80. Sei lá quanto. 9 reais. Tem muito jogo em promoção. Vai ser um videozinho. Então não esquece. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Pra ficar por dentro. Então gente. Pera aí. Deixa eu mudar a tela aqui. Era mais ou menos isso que eu tinha a dizer pra vocês. O negócio é insano. Epic Games toda semana. Dá jogo de graça. Um. Ou ele dá um jogo muito top. Ou ele dá dois jogos. Tipo esse aqui. Que é um jogo. Ok mano. É um jogo intermediário. A gente sabe que tem milhares de jogos aí. Eles tentam sempre dar dois jogos. Isso é muito top. Às vezes tu perde a chance. Bah Rafa. Eu queria ter pegado esse jogo. E não esquece. Ativa o sininho aqui. Se inscreve no canal. Pra você não perder esse tipo de promoção. Porque o Rafa aqui vai trazer toda semana. Toda semana eu já mostrei. Ali já dei o spoiler do que vai ter semana que vem. A partir do dia 30 a meio dia. Já tá liberado pra você resgatar mais dois jogos. Ou seja. Por semana. Vai. Você dá duas semanas. Quatro jogos. Oito. Dezesseis jogos por mês. Se eu fiz a conta certa. Dois por semana. Quatro. Então quatro semanas. Dá dezesseis jogos. Me corrija aí se eu tiver errado. Então gente. Título chegou aí daqui. Muito obrigado. Não esquece. Comenta aí. Se você achou legal. Ah Rafa. Traz muito jogo assim. Eu gosto. Coisa de graça. É com nós. A gente tenta economizar o máximo aqui. Às vezes não dá. Às vezes. Se quer muito jogo. A gente acaba comprando. Mas a gente consegue pegar de graça. A gente consegue fazer uma gameplay. Uma coisa diferenciada pra vocês. Então não esquece. Me siga no Instagram. Arrubarrafalianos.com.sz Vai estar na descrição. Segue nós lá. Lá também tem muita. Porque eu lanço a braba. Mano. Lanço a braba. Promoção. Coisa boa. Parceiro. Dice. Outras parceiras. Rocks daqui ó. Rockzinho. Energético Gamer. Você tá maluco? Gente. Muito obrigado. Valeu. Falouzinho. Fui. E aí. E aí. E aí. Tchau.